Música Meus irmãos, a paz do Senhor! Aproveitando que os irmãos estão de pés, abramos as nossas Bíblias, 1ª Epístola do Apóstolo João, capítulo 1, e leamos a Palavra de Deus. Jesus está nesse ambiente. Eu vou repetir, Jesus está nesse ambiente. Tem coisa grande nesta noite para a minha vida e para a sua. Tem cura, tem milagre, tem restauração. 1ª Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Aleluia! 1ª Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da Palavra da Vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada o que vimos e ouvimos e isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco e a nossa comunhão e a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Repita comigo, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Amém! 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 Mas quem também mora no Brasil sabe, quem mora no exterior sabe, quem mora no exterior sabe, sabe, às vezes os encontros, os congressos, os seminários, mais Jesus intimidade, tem sido um divisor de água na vida de muita gente, isso porque Jesus trouxe ao coração do nosso pastor essa festa, esse evento, esse congresso ou esse seminário e o Senhor tem trazido aos nossos corações a cada vez que acontece o mais Jesus intimidade, milagres acontecem, curas acontecem, restauração, transformação e nessa noite nós já temos visto e sentido a presença do nosso Senhor Jesus Cristo neste lugar e eu quero nesse instante com a permissão do Espírito Santo trazer aos nossos corações, trazer aos nossos ouvidos uma palavra que o Senhor me deu, uma palavra que o Senhor me trouxe e nós precisamos compartilhar desta palavra, portanto eu quero chamar a sua atenção, você aqui no templo e você em casa que acompanha a transmissão, o nosso desejo é que o Espírito Santo venha fazer algo glorioso nas nossas vidas e eu quero nesse instante te garantir Jesus tem todo poder, o que eu vou falar aqui não é nada de novidade, mas eu gostaria de dizer o quanto Jesus é bom, eu gostaria de dizer que Jesus é o filho de Deus, eu vou repetir, Jesus é o filho de Deus, Jesus é o salvador do mundo, é aquele que perdoa pecados, é aquele que restaura vidas, é aquele que do nada ele faz tudo, é aquele que pega o homem aflito e dá a ele a solução da sua aflição, é aquele que tem resposta para as tuas dúvidas, é aquele que pode pagar as tuas dívidas, aliás ele é especialista nisso, tetelestai, está consumado, ali na cruz, aos olhos da fé nós podemos perceber que é como se tivesse uma placa bem grande, dizendo o seguinte, está rasgada a duplicata da vida de José, mas você vai citar o seu nome, tá, você vai citar o seu nome, eu vou dizer e você vai dizer o seu nome, a sua duplicata está paga, rasgou-se, Jesus rasgou a duplicata da sua dívida na cruz do Calvário, estou falando da dívida que Adão contraiu lá no princípio, estou falando da dívida que Adão contraiu lá no Éden, que passou por toda a humanidade, mas quando chegou no Calvário a história foi mudada, então enquanto Jesus estava sendo crucificado, enquanto o mundo local esperava que tudo ali se acabasse, Jesus então diz, pai está consumado, tetelestai, sabe porquê? A duplicata de José foi rasgada, você vai dizer o seu nome, vamos lá? A duplicata de José foi rasgada, aleluia! Jesus pagou a tua dívida, você não deve mais nada, você agora é salvo, liberto pelo sangue de Jesus. Queridos, o texto que nós lemos é um texto bastante conhecido da igreja, esse texto foi escrito por João, o mesmo que escreveu o Evangelho que leva o seu nome, aliás ele escreveu o Evangelho, ele escreveu as três repístolas e também o Apocalipse, eu quero dar um título a essa reflexão nossa, o título é o seguinte, João um apóstolo diferente, esse é o título da nossa reflexão, um apóstolo diferente. Nós sabemos a história que Jesus após o batismo foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo e venceu, não entendeu ali, Jesus foi levado pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e venceu, aleluia! Após voltar do deserto e começar o seu ministério, algumas pessoas começaram a seguir Jesus e essas pessoas eram chamadas de discípulos, Jesus teve um encontro específico com alguns homens e com algumas mulheres, dentre esses encontros específicos me lembro de Pedro e André que eram irmãos, lembramos também de Tiago e João que eram irmãos, o João é esse que nós estamos lendo, esse homem chamado João, ele era filho da irmã Salomé com o irmão Zé Bedeu, eles eram empresários da pesca na Palestina, Tiago e João eram homens de personalidades fortes, corajosos, que enfrentavam o mar e as suas ondas, Jesus os chamou de filhos do trovão, mas isso não tirou o mérito de João ser considerado na comunidade cristã como apóstolo do amor? Quando Jesus convida eles para seguir, e aqui está alguns segredos interessantes deste homem chamado João, porque João viu em Jesus o que nenhum dos onze viu, e nós vamos entender isso, e eu gostaria que nessa noite você vai perceber que se você andar perto de Jesus, você vai ver aquilo que quem anda longe não vê, eu vou repetir, se você andar perto de Jesus, você vai conhecê-lo de maneira de quem está longe não vai conhecer, ok? Jesus então convida aqueles quatro rapazes, moços, e começaram a seguir Jesus, e uma multidão também começou a seguir Jesus, pois bem em determinado dia, ao final da tarde Jesus vai para um lugar orar, e passa a noite orando, e Lucas vai contar para a gente, lá no capítulo 6, a partir do versículo 12, de que de manhã cedo Jesus voltando da oração, vamos contextualizar, na hora do café da manhã, estava ali aquele grupo de pessoas, Jesus, quando de repente Jesus faz-lhe uma convocação, mas uma convocação diferente, Jesus começou a escolher a dedo, é por isso que é bom estar na igreja, de repente Jesus vai te escolher, tá? Jesus olhou para aquela multidão e chamou Levi, chamou Tomé, chamou Bartolomeu, chamou Tadeu, chamou Pedro, foi chamando o nome por nome, por nome, e dentre eles estava João, um pescador que foi chamado para ser discípulo, e agora discípulo que foi chamado para ser apóstolo, João junto com os demais onze homens, passaram a fazer parte daquilo que chamamos de colégio apostólico, e ao chegar perto de Jesus, e a tradição cristã diz que João era um dos mais novos da turma, João viu algo diferente naquele homem que ele estava seguindo, todos os onze com João doze, ficaram bem próximo de Jesus, receberam o nome portanto de apóstolos, aqueles que serão enviados chamados para ir, e a partir daquele dia então estava formado o colégio apostólico, de pescador a discípulo, de discípulo a apóstolo, e Jesus então com aqueles doze homens tinha algumas missões, mas em algumas delas Jesus separou três dos doze, Pedro, e os dois filhos de Zebedeu, Tiago, quem era o outro? João, é mais Jesus intimidade, e eu quero que você entenda, quando uma pessoa resolve ter intimidade com Jesus, o que acontece com ele? e aqueles três moços ficaram mais perto de Jesus, aqueles três moços estavam na casa, ou melhor no quarto de Jairo, na ressurreição da filha de Jairo, aqueles três rapazes estavam com Jesus no Getsemane, no momento da agonia de Jesus, aqueles três rapazes também estavam com Jesus no Monte da Transfiguração, mas há dois episódios na Bíblia que nos chamam a atenção, não esqueçam desses três nomes, Pedro, Tiago e João, eram doze, mas esses três estavam bem próximos de Jesus, mas desses três, João se destacou, e um certo dia quando João celebrava a Páscoa, houve mais duas celebrações naquela noite, a Páscoa, a Santa Ceia e a cerimônia do Lava Pés, e quando Jesus começou a falar que um dos doze havia de trair, eles começaram a perguntar uns aos outros, a Jesus assim, por acaso sou eu Senhor, por acaso sou eu, quando de repente Pedro dá uma olhada e vê João reclinado no peito de Jesus, e aí Pedro então chega próximo de João, pergunta quem é mas teve um outro episódio que você vai encontrar, João bem próximo de Jesus João não se importou com o que iam dizer, João não se importou com o que iam falar, simplesmente ele decidiu andar lado a lado com o Mestre Jesus, ele estava vendo algo diferente naquele homem, pois bem, e aí quando no outro episódio você vai encontrar João aos pés da cruz, lá não estava Pedro, lá não estava Tiago, lá não estava Bartolomeu, nem Tomé, mas João estava lá lá estava a mãe de João, a irmã Salomé, que a tradição cristã diz que conta que ela era irmã de Maria, a mãe de Jesus prima portanto de Isabel, então João vinha de uma linhagem de parentesco com o Mestre, mas não foi isso que ele viu lembra que certo dia Jesus, olhando para os seus doze, fez uma pesquisa, e a pesquisa era a pergunta, a enquete era essa o que é que vocês estão ouvindo a respeito de mim, esses dias aí, e um disse assim Mestre, estão dizendo que o Senhor é Jeremias, estão dizendo que o Senhor é Isaías, estão dizendo que o Senhor é Elias estão dizendo que o Senhor é um dos profetas que ressuscitou, bom, mas boys, quem dizeis que eu sou? ah, naquela hora, o Espírito Santo, o próprio Deus, coloca no coração de Pedro, e Pedro abre a boca e diz tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi uma revelação, mas enquanto isso você não vai encontrar na Bíblia em lugar nenhum, João questionando nada, João estava calado ao lado de Jesus, prestando atenção a tudo tá bom, acabou-se tudo, Jesus morreu, ressuscitou, João foi um dos primeiros a correr no túmulo presta atenção Jesus foi assunto ao céu, a igreja foi inaugurada no dia de Pentecoste, foi aquele poder, foi aquela glória, o Espírito Santo desceu, começaram a falar em outras línguas a precisar, Jerusalém inteira ouviu aquele barulho, Pedro pregou, quase 3 mil almas aceitaram e até aí você não vê João comentando nada ok, mas não se esqueça, João andou com Jesus enquanto Tomé duvidou, enquanto Tomé perguntou para onde é que eles iam enquanto Pedro questionou o que ia fazer do futuro João estava reclinado ao peito de Jesus olha para o seu irmão e diz, vale a pena andar com Jesus? ok a igreja então foi sendo expandida e chega a uma perseguição lenta do império na época e João foi obrigado a fugir João partiu para Éfeso agora a gente começa a entender de pescador a discípulo de discípulo a apóstolo de apóstolo a pastor João começou a pastorear algumas igrejas e agora ele passa de pastor a escritor intimidade com Jesus eleva você de nível eleva você de nível alguns entenderam do lado de lá intimidade com Jesus te eleva de nível grava isso de pescador a discípulo a apóstolo a pastor mas João não escrevia qualquer coisa não lembra do evangelho que levava o seu nome João começou a escrever o seu evangelho as primeiras linhas do evangelho no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus a quem João está se referindo? ah dava um coro muito bonito pega isso a quem João estava se referindo? o pra ensaio foi nota 3 a quem João estava se referindo? ok mas quem disse isso a João? o andar com ele fez João entender quem era aquele mestre o reclinar o peito e escutar as batidas do seu coração João disse tem algo diferente neste homem quem é o Jesus que você serve? é o mesmo que João conheceu? de andar com ele? ou é o da religião que te disseram? morreu não é o que nós crimos é o que ressuscitou é o que foi assunto ao céu é o que vai voltar para buscar a igreja é o que está aqui nesta noite é o que vai curar é o que vai restaurar é o que vai batizar com o Espírito Santo é o que vai dar jeito na tua não tem problema João foi um escritor gente a literatura de João é algo extraordinário João revela a deidade de Cristo João revela que Jesus não era igual a ele João escreve olha aquele que eu reclinava no peito ele é diferente ele é aquele que estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por ele sem ele nenhuma das coisas seriam feitas a quem João estava escrevendo João estava escrevendo evangelizando mostrando Jesus como homem mas Jesus como Deus e João descreve plenamente a criação trazendo para uma tela a presença de Jesus na obra da criação João escreve o seu evangelho apresentando os sete milagres o número da perfeição mas no final da sua carta ele diz essas coisas foram escritas para que vocês criais quem é Jesus mas se fosse escrever tudo o que ele fez ah, pega isso se fosse escrever tudo o que ele fez o mundo inteiro não caberia a história o mundo inteiro não caberia os livros e por que você está pensando que ele não pode resolver o teu problema um Jesus tão grande como o nosso um Jesus tão grande como esse que está aqui assentado ao seu lado um Jesus tão grande como esse que está contigo ele é o próprio Deus mas João por volta dos anos 90 ele escreveu o evangelho e a igreja ser e o povo ser evangelizado e formar igreja os hereges começaram a perseguição contra o povo de Deus começa-se uma perseguição começa-se uma heresia e o povo começa a se esfriar na fé o povo começa a se desviar na fé era mais ou menos assim conjecturando culto de domingo João olhava cadê o irmão Pedro cadê a irmã Maria cadê o irmão Antônio não veio ao culto amanhã vão na casa do irmão Antônio o que aconteceu irmão Antônio ah me disseram que esse Jesus não é verdadeiro estão nos dando um estudo aqui e nesse estudo estão dizendo que Jesus era simplesmente um homem um pescador era um homem filho de um carpinteiro e não tinha importância nenhuma não vamos ao culto ele não é isso não e começou a faltar gente começou a igreja a ser perseguida a igreja começou a passar por um momento de frieza espiritual aí vem o Espírito Santo e aquece o coração de João e João agora escreve a primeira epístola oh gente e na primeira epístola ele traz as características do evangelho apontando novamente para Gênesis e ele começa dizendo o que eu o que era desde o princípio o que ouvimos o que vimos com os nossos olhos o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida é isso que eu estou anunciando escuta isso aqui presta atenção analisa isso que João disse eu vou dar um tema para essa eu dei um título eu vou dar um tema João conheceu Deus em carne e osso fica com medo não calma fica com medo não olha só João está esclarecendo para a igreja que esse Jesus que ele pregava ele viu algumas pessoas entenderam o Jesus que ele estava pregando de salvação ele viu o Jesus que ele estava pregando o Jesus da igreja ele ouviu mas o Jesus que ele estava pregando ele tocou ele pegou era de carne e onço o verbo se fez carne veio a esta terra aleluia João viu Deus em carne e onço Deus encarnou se veio para que Deus veio para libertar uma humanidade perdida escravizada pelo pecado escravizada pelo diabo Deus veio para pôr em liberdade os cativos e os oprimidos aqueles que estavam com os passos largos para o inferno para dar liberdade e caminho para o céu quem tem essa certeza levante a sua mão e glorifique a Deus não João não estava falando de alguém que morreu e acabou João não estava falando de alguém que desceu voando do céu passou os dias na terra não fez nada e sumiu João estava falando ele curou ele ressuscitou mortos ele restaurou vida vista aos cegos ele fez aleijado andar ele está aqui nessa noite para curar se você está enfermo creia Jesus estará aqui aleluia João viu Deus em carne e osso e quando João ensinava sobre essas coisas quando João pregava sobre essas coisas é como se ele tivesse tido a revelação por ter andado perto de Jesus é como se ele tivesse vivido e sentido ah o olhar de Jesus era diferente é como se ele tivesse dito a voz dele também era diferente é como se ele tivesse dizendo assim ah mas as batidas do coração dele também era diferente as batidas do coração dele era com amor e com perdão o olhar de Jesus era com misericórdia a vida de Jesus era o próprio Deus na terra levantando o caído dando vida a quem já não tinha mais vida João escreveu sobre o próprio Deus tanto no seu evangelho quanto na sua epístola para dizer para nós nesses últimos dias continua prossegue caminha anda lado a lado com ele eu sou testemunha do que ele fez eu vi eu ouvi eu peguei era ele ele ressuscitou ele está vivo permanece na caminhada aleluia João João teve intimidade com o mestre João cochichou João cochichou ao ouvido sabe o que é isso? Jesus ouviu a voz de João bem de pertinho intimidade João deitava o seu cabeça ao lado do coração intimidade pastor Tiago disse uma coisa interessante não estamos precisando de astros mas estamos precisando de corações apaixonados por esse Jesus corações apaixonados por esse mestre da Galileia por esse que transforma por esse que regenera por esse que está convidando mas sabe porque João teve uma vida dessa? porque andou com Jesus não, não acabou aí não João ficou bem velhinho João ficou bem velhinho e estando bem velhinho João foi levado para uma ilha João foi preso por pregar o evangelho e aí vem uma das maiores grandezas de Deus por João ter andado com Jesus Jesus precisava de alguém para revelar o futuro Jesus precisava de alguém para contar a história Jesus precisava de alguém para mostrar o céu Jesus precisava de alguém para mostrar a terra Jesus precisava de alguém para mostrar sua vinda e lá um dia está João na ilha de Patmos preso sofrendo triste mas Jesus lembrou ele andou comigo ele andou comigo quando de repente João viu alguém se aproximando atrás dele quando ele olha ele disse eu tremi eu caí seus cabelos eram brancos seus olhos como chama de fogo aleluia Jesus Jesus mostrou a João aquilo que havia de acontecer se na sua Bíblia tem um apocalipse foi porque Jesus revelou a João se Jesus revelou a João é porque João tinha intimidade com Jesus aleluia nós estamos ouvindo nesses últimos dias muitas pregações muitas mensagens de efeito e tem muita gente dizendo que acabou que a igreja esfriou que a igreja não tem mais jeito mas tem um povo que ainda anda com Jesus tem pastores que andam com Jesus tem crentes aqui que andam com Jesus tem uma juventude que anda com Jesus e quem anda com Jesus mesmo sendo fraco mesmo sendo miserável pecador Jesus não abandona Jesus traz revelações Jesus traz a sua presença Jesus faz coisa grande o que ele está precisando nesses últimos dias é apenas de alguém que ande com ele Jesus está precisando de alguém que ande com ele quem quer se candidatar a andar com Jesus quem se candidata a andar com ele quem quer ter novas experiências quem quer sentir a presença dele enquanto dorme quem quer sentir a presença dele enquanto trabalha quem quer sentir a presença dele enquanto canta quem quer sentir a presença dele enquanto está na igreja quem quer sentir a presença dele enquanto está na rua quem quer sentir a presença dele enquanto está no mundo antes que ele volta aleluia anda lado a lado com Jesus A diferença de João para os demais Não foi mérito de João Mas foi por João se aproximar de quem tem todo o poder João se aproximou dele, de Jesus João poderia ter andado com Pedro João poderia ter andado com seu irmão Tiago Mas ele foi muito feliz Os três andavam juntos com Jesus E João estava no lado a lado com Jesus Quando sentava a mesa Ele não só sentava do lado Ele deitava no colo do mestre Aleluia A igreja está atravessando Um momento difícil na terra É verdade Tem frieza? Tem Tem início de perseguição? Tem Mas deixa eu te trazer a palavra profética Fica com medo não Sabe por quê? Porque Jesus não vai perder para o diabo A igreja vai continuar marchando A igreja vai continuar caminhando A igreja vai vencer A igreja vai vencer Até chegar a hora da igreja subir Porque Ele vai voltar Aleluia Aleluia Adora o Senhor Adora o Senhor É mais Jesus intimidade O que é que tu está precisando ao homem? Quando a dúvida chega ao teu coração Se aproxima dele que ele tem resposta O que é que tu está precisando a mulher? Quando as lutas chegam na tua casa Quando as portas começam a fechar Quando a dispensa começa a ficar vazia O mestre chegou na tua casa E quando o mestre chega A solução também chega Existem promessas proféticas Para uma igreja brasileira Cheia de poder E eu creio que vai começar por aqui Não porque esse povo é mais bonito do que os outros Não Mas porque tem gente andando com Deus E João então diz Eu não estou falando nada de diferente Eu estou dizendo a vocês o que eu vi O que eu ouvi E o que eu toquei Eu vi Deus Através de Jesus É isso que João está dizendo E nós precisamos ter esse mesmo testemunho de João Nós precisamos lembrar de que O que Jesus está esperando Enquanto talvez você espera o avivamento É Jesus quem está esperando O avivamento em você Enquanto você está orando e dizendo Aviva Senhor a tua obra Jesus está dizendo Abre o teu coração e deixa eu fazer A diferença está nisso É andando com Ele que você se enche da glória É andando com Ele que o Espírito Santo te renova É andando com Ele que o Espírito Santo Te capacita Ei E não tem problemas difíceis para Ele não Eu não sei o que você está passando Eu não sei qual é a tua situação aqui hoje Mas o mais Jesus intimidade Dessa edição Vai mudar a tua história Vai mudar a tua vida Vai mudar a tua caminhada Vai mudar a tua família Vai mudar a tua empresa Vai mudar os teus negócios Vai mudar a história de Feira de Santana Vai mudar a história da Bahia Vai mudar a história do Brasil E a história de muitos ministérios A partir de quando? A partir do momento que nós percebemos Que há uma necessidade de andar perto de Jesus Escolher Andar perto do Mestre Andavam os três Mas João foi mais além João quis recostar Sua cabeça no ombro Andavam os três Mas na crucificação Lá estava o menino João Jesus olhou e disse João Olhou para Maria e disse Mulher, eis aí o teu filho Filho, eis aí a tua mãe João teve o privilégio de estar ali Mas João também teve o privilégio de entrar De ir ao sepulcro E ver que o Mestre tinha ressuscitado O que é que você está precisando nesses dias? É de avivamento? É de renovo? Eu sei que você está passando por uma aflição muito grande Quantas pessoas têm nos procurado Procurado os pastores E a palavra é essa Eu não sei o que está acontecendo Tenho sentido desânimo Eu não tenho conseguido sentir Deus Eu não tenho conseguido sentir a presença dEle Ah, não permite que os entretenimentos desse mundo Tirem o seu foco de andar com Jesus Porque nada tirou o foco de João Em andar com Jesus Nem os próprios doze Os onze Nem os onze apóstolos João não estava nem aí Se alguém dizia Que ele estava próximo Ele recebeu até o título de O discípulo a quem Jesus mais amava Você quer receber esse título? A pessoa a quem Jesus mais amava Ele está te dando nessa noite Você é amado por Ele Foi por você que Ele morreu na cruz para te salvar Foi por você que Ele se entregou no Calvário Mas Jesus intimidade está te convidando para um novo tempo Um tempo de renúncia Um tempo de ser crente Um tempo de viver o fervor da palavra Um tempo de viver o novo de Deus Jesus veio para todos os doze que estavam ali Jesus estava pronto a viver isso com qualquer um Mas apenas João soube discernir quem era aquele homem Você vem ao culto Você volta para casa E você continua o mesmo Você evangeliza Você prega Vidas se convertem Jesus batiza com o Espírito Santo E você continua o mesmo E aí bate o desânimo Bate a tristeza Bate a dor Bate o medo O que é que está acontecendo? Simples Se aproxima do Mestre Que Ele não vai deixar o teu coração vazio Se aproxima do Mestre Que Ele não vai deixar você com essa tristeza Eu sei que nesse momento Deus vai fazer algo extraordinário nesse lugar Aqui entrou pessoas de todos os jeitos Nesta noite De todas as formas Teve pessoas que vieram aqui pelo convite de alguém Olha, o Mais Jesus Intimidade vai começar domingo É, eu vou lá Mas tu vai sair daqui diferente hoje Porque o Mestre dos Milagres está aqui Talvez você diga Não, não tem mais jeito não Desde eu nasci na igreja E eu não sinto mais nada Minha vida está Uma esponja seca Ele vai encher Ei, deixa eu falar com vocês Enquanto cantávamos Eu não vi O meu coração fez perceber Um rio que jorrava Nesse corredor Eu não vi Foi o meu coração quem viu E na hora eu tremir de alegria Por perceber que chegou Jesus vai saciar a tua sede Jesus vai imergiar algumas pessoas nesse rio Jesus vai matar a sede de outros Jesus vai curar a dor de outros Fica de pé Fica de pé por favor Presta atenção que eu vou te contar Jamie anda lá Machuri anda lá Um certo jovem Tiago Permita-me chamar assim Tiago Um certo jovem Estava passando por um momento de frieza espiritual Terrível Seus pais lhe ensinaram o caminho Pastor Jones Da igreja Mas não ensinou a andar com Jesus E aquele jovem E aquele jovem se pôs em um casulo de tristeza e dor E ele tomou a decisão Ele ouviu falar de um determinado líder cristão que morava em umas montanhas E ele foi até lá E quando ele chegou naquela casa Ele procurou aquele líder E lhe pediu orientação O que eu faço Para eu encontrar Jesus Porque eu vou à igreja e volto a mesma coisa Eu vou aos cultos e não sinto nada E aquele senhor levantou da cadeira Abriu uma porta E fez sinal com a mão E aquele jovem acompanhou E andaram caminhos E caminharam E caminharam Um silêncio terrível Tomou conta daqueles dois Até que chegaram à margem de uma praia E aquele senhor Mestre Pisou nos pés na água da praia E chamou aquele jovem E ele desceu junto com aquele líder E ele foi andando E ele foi andando E foi caminhando E a água foi dando no joelho Na cintura Até que chegou Nos peitos E aquele mestre Pegou aquele jovem pela cabeça E empurrou Água adentro E aquele jovem Tremia E pulava E aquele senhor O empurrava E aquele jovem Começou a beber água E pulava Eu vou morrer E aquele homem Tornava a empurrar a água Adentro E aquele jovem Espirneava E depois de algum momento Ele levanta O senhor vai me matar É Ele disse não É assim É matando E ir logo pro céu Não Você precisa entender Que a busca por Jesus É a mesma coisa De como você estava buscando O ar puro Para respirar Enquanto você Não buscar Jesus Como a última Respiração Do seu pulmão Você não vai encontrar Chega aqui Tiago Por favor Mais Jesus Intimidade É hora de mergulhar O rio está aqui Você vai perder A oportunidade De vir Pode vir Pode começar a vir Pode começar a vir O rio está aqui Está vazio meu coração Pastor Vem Estou triste Vem Estou doente Vem Não tenho mais fé Vem Deita Ajoelha Fica em pé Pula Chora Aproveita o rio Tem uma multidão Precisando desse rio Aqui O rio está correndo O rio está correndo Aqui Vem O rio está correndo Ajoelha 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 Ajoelha